Olá pessoal, saudações ferroviárias, tudo bem com vocês? A Litorina da CPTM é uma automotriz tipo buffet remanescente da antiga estrada de ferro central do Brasil e Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Cedida pelo DENIT para a CPTM e reformada em 2010 para fazer parte da frota de trem turístico, a Litorina CPTM 01 é o nosso tema de hoje. Então vamos lá pessoal, todos a bordo! As primeiras automotrizes Buddy tipo RDC, Rail Diesel Car, de bitola larga de 1,60m, chegaram em 1958 adquiridas pela EFCB, Estrada de Ferro Central do Brasil, e recebidas já sob jurisdição da Rede Ferroviária Federal. As automotrizes Buddy eram garageadas em São Diogo, Rio de Janeiro e atendiam diversos horários e as cabines em ambas as extremidades permitiam agilidade e ganho de tempo sem necessidade de manobras complexas. As operações iniciais com as Litorinas deram-se no eixo Rio-São Paulo, posteriormente até Belo Horizonte, Minas Gerais, partindo do Rio de Janeiro. As Litorinas trafegavam por alguns trechos com velocidades de até 120 km por hora. A automotriz da CPTM pertence a um lote de RDC 01 tipo buffet, com motor da General Motors a diesel, de seis cilindros, com transmissão hidráulica. A cozinha em uma das extremidades foi projetada para o preparo de lanches rápidos. A cozinha nesse tipo de carro acabou excluindo uma das janelas frontais, destacando apenas a porta sobre o engate e a janela do maquinista, deixando a Litorina com uma aparência de caolha. A ausência de estrias frontais e nas portas laterais diferenciava esse modelo em relação das demais Litorinas, já recebidas anteriormente. Em meados dos anos 70, dava-se início à erradicação dos trens de passageiro com as automotrizes no Rio de Janeiro e nas rotas até São Paulo e Belo Horizonte, sendo algumas deslocadas para Santos e em São Paulo para o transporte de operários da cozita. A automotriz M552, prefixo anterior da CPTM 01, ficou em São Paulo e a Serviço Administrativo da CBTU, numerada originalmente de MH946003-9I. Em meados de 2009, a CPTM movimentou a Litorina do Pátio Luz, onde ficou estacionada por longos anos para o Pátio Lapa e, posteriormente, para o Pátio de Presidente Altino em 2010. Para a grande surpresa de todos, a unidade começará a ser desmontada por completo, mas por uma boa e excelente causa. Uma revisão geral de motores, restauro interno por completo, incluindo revestimentos, novos bancos e uma adaptação que permitia transformar parte do salão em sala de reunião com mesa ou inclusão de poltronas de acordo com o tipo de viagem a ser realizada. A velha numeração lateral foi substituída pela denominação CPTM 01. As cores de padronização é a do trem turístico. As extremidades frontais destacam seu vermelho com listras brancas, levemente inclinadas. Na extremidade, onde já era ausente uma das janelas frontais, o brasão do governo do estado de São Paulo foi fixado. Todo o trabalho foi executado pela Progress Rail e MGE Transportes em 2010, sendo apresentado ao público em 24 de dezembro de 2010, na Estação Luz, com a presença do secretário de Transportes e presidente da CPTM na época, Sérgio Aveleda. O projeto inicial com a automotriz era levar o expresso turístico até a cidade de Pindamonhangaba em São Paulo para integrar com o trem turístico de Campos do Jordão, o que não aconteceu até hoje. Sem destinação, a Litorina executou alguns testes e ficou guardada. Em março de 2013, flagrei passando por Caieiras sentido luz durante testes. Em 18 de maio de 2019, foi deslocada para um evento de férreo-moderismo em Campinas, São Paulo, tracionada por locomotiva GS37A e Esquintela, em parceria com uma ONG, retornando posteriormente para a Lapa. Ainda em agosto de 2019, a mesma ONG deslocou a automotriz rebocada até a Estação de São Carlos, também em um evento de férreo-modelismo. Após o final do evento, a automotriz chegou em Araraquara, no mesmo trem, retornando para a Lapa novamente na semana seguinte. Em 3 de março de 2020, ela retorna aos trilhos da linha 7, por tração própria, passando pelo quilômetro 28, em Caieiras sentido luz, em testes. A última movimentação da automotriz foi em 29 de abril de 2020, e novamente foi flagrada passando por Caieiras sentido luz. Segundo o presidente atual da companhia, estão sendo executados testes operacionais nas mesmas rotas dos trens turísticos. Por anos e anos, aguardamos a oportunidade de ver esta maravilha destacada em algum trem turístico, para a população e para os aficionados em ferrovia, o que deve demorar um pouco mais. Ainda assim, ela é considerada uma joia preservada. No mundo, restam pouquíssimas unidades em excelentes condições de uso. Por hoje é só pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem aquele like maroto para fortalecer o canal, e o mais importante, para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos, ativem o sininho de notificações. E até o próximo trem pessoal!